Quero ver o apitado no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmando da nação. Lançamento do projeto Cinema para Todos. Mário, o que consiste esse projeto aqui para Angra dos Reis? Esse projeto é um projeto maravilhoso do governo do estado, que quer democratizar o acesso ao cinema. E ele distribui esses ingressos para a rede estadual de ensino, e cada aluno tem direito a dois ingressos. Pode ir ele, a namorada, o namorado, o pai, a mãe, quem ele quiser. Ou seja, leva uma companhia agradável, assiste um bom filme nacional, que hoje nós estamos arrebentando. O Brasil está com filmes que estão tendo mais de 5 milhões de pessoas assistindo. E por que não isso acontecer aqui em Angra? Ter esse acesso, transmitir isso. Tem gente aqui na nossa cidade, no nosso município, que não conhece o cinema. E esse projeto está permitindo o acesso deles a essa arte maravilhosa. E as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas fazem, os alunos, para participarem desse projeto? Primeiramente, tem que estar em uma escola estadual. Esse projeto, por enquanto, é a nível estadual. É só entrar em contato com a sua professora, com a sua diretora, e pedir que entre em contato com o governo do estado, e esse projeto vai até a escola deles. A Angra toda, todas as escolas estaduais estão contempladas. A ideia nossa agora é ampliar isso para a rede municipal. E tem uma programação de filmes já pré-determinados? Se fosse você dois, está acontecendo agora. O Menino da Porteira também está para acontecer. Esse novo da Andréa, a Biltão, que eu esqueci agora o nome, também está para acontecer. E só filmar. Então, galera, você que ainda não conhece o cinema, e que tem curiosidade, e que quer conhecer um pouco mais da sua cultura, a oportunidade é essa. Procure a sua escola estadual para você garantir seu ingresso e assistir o cinema acompanhado, no escurinho do cinema. Eu acho que é importante a gente poder estar trazendo o cinema para que os alunos possam ter acesso, para que os estudantes possam ter acesso. A gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, na correria, as pessoas não têm, os estudantes não têm acesso, muitas vezes, ao cinema. Eu acho que esse projeto do governo do Estado faz com que, agora, de forma gratuita também, o estudante possa poder ir no cinema, possa poder assistir a algumas artes nacionais. Quero ver o afetado do compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação.